Ai, que estudo! E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu quero apresentar pra vocês o aplicativo DoniFootball. Se você curte futebol ou ama futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora. No aplicativo você vai receber todas as notícias do seu time favorito, da sua seleção favorita, do campeonato que você segue, tudo você recebe no seu celular. É muito simples e fácil de mexer, eu vou mostrar pra vocês aqui no meu celular como que você vai mexer no aplicativo. Lembrando que é de graça, pega em iOS e Android, então você vai baixar ele na sua Play Store ou no iOS. Depois que você baixar o aplicativo, você vai escolher o seu time favorito e sua seleção, mas pode ficar tranquilo que depois tem como você escolher quantos times você quiser, seleções, campeonato, dá pra você seguir tudo no aplicativo. Então você vai baixar o aplicativo, vai abrir essa aba aqui de notícias, ó, dá pra você ver tudo o que tá acontecendo no mundo. Tá mostrando aqui que o City foi bicampeão da Premier League, ó, mostra tudo, tudo o que você tá seguindo e também o que tá acontecendo no mundo, mostra tudo nessa aba aqui. Do lado tem a aba vídeos aqui, ó, se você clicar nele, deixa eu ver se eu consigo conseguir. Aqui você vai conseguir todos os vídeos que tá acontecendo no mundo também, ó, no Twitter, tudo aparece nessa aba aqui. E bem do lado dela tem a aba aqui de transferências. Aqui dá pra você ver todas as transferências que já aconteceram ou que tá em andamento dos times que você tá seguindo ou de todos os times do mundo, ó. Aqui do lado tem mais algumas opções de jogos, ó, dá pra você ver os placards dos jogos. Aqui os times que você tá seguindo, ó, Corinthians e o Brasil. E aqui as configurações do aplicativo. É um aplicativo bem simples e fácil de mexer, você também vai conseguir acompanhar os jogos do seu time nele. Direto quando o Corinthians não passa na TV, eu acompanho pelo OneFootball. Então baixa aí, é o primeiro link na descrição. É de graça, pega o iOS e Android, baixa aí que tá na descrição. Então agora vamos pro vídeo fazer uma parte 2 reagindo aos estádios de Portugal. Porém, dessa vez eu quero ver os estádios que foram construídos na Euro de 2004. Muita gente pedia pra mim ver, porque falaram que os estádios se transformaram. Muitos estádios ficaram bonitos. Então eu quero reagir com vocês. Lembrando que esse vídeo aqui não é pra ser um vídeo informativo. Então não esperem que eu conheça todos os estádios que vão aparecer aqui no vídeo. Esse vídeo é mais pra mostrar a minha reação, o meu primeiro contato. Eu vou provavelmente falar muita coisa errada aqui, mas o objetivo é a minha reação. E vocês comentem aí pra me corrigir ou algo do tipo, beleza? Então bora lá, vou botar o fonizão aqui. E iniciar a gravação na tela. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. É no botãozinho vermelho, é de graça. Então se inscreve aí. Eu já fiz um vídeo parecido desse no canal. Então provavelmente alguns estádios aí eu já conheço. Pelo menos assim de vista, né? Eu já conheço. Então bora lá o vídeo que eu vou estar reagindo no canal TFC. O link vai estar na descrição. Vocês dão uma conferida lá depois no canal dele. E bora reagir que o primeiro estádio aqui já tá aparecendo. É o estádio da Bessa 21. Estádio da Bessa 21. Ele foi reformado pra Euro em 2004, mas ele foi construído em 1911, pelo visto. E cabe 28.263 pessoas. O estádio fica em Porto. Então bora reagir e go. Eu vou dando pausa pra gente acompanhar um pouco, beleza? Fica em Porto esse estádio, né? Do Boa Vista. Tá. Caraca, mano. Ficou muito bonito o estádio, hein? Parece o estádio do Horto aqui, do Atlético Mineiro aqui no Brasil. Lembra bastante. Estádio Doutor Magalhões Pessoa. Fica em Leiria. Cabe 28 mil pessoas também. Ele foi construído em 2003. Ah, esse estádio aqui foi construído pra Euro mesmo, né? Não existia ele antes. Nossa, bem bonito, hein, ó. Se eu não me engano, esse estádio aqui a galera não usa, né? O time tá na segunda divisão ou o estádio não é usado muito hoje em dia. Eu não sei. Foi alguma coisa assim, então eu comentei pra me corrigir, beleza? Esse estádio tá muito bonito, hein, cara? É do mesmo tamanho que o outro, né? Ó, tá até uma montanha lá atrás. Agora o estádio Cidade de Coimbra. Fica em Coimbra, né? O nome já diz tudo. E cabe 29 mil pessoas. Também foi construído pra Euro, ó. Foi construído em 2003. Tá, já é o segundo estádio construído especificamente pra Euro, né? Vamos ver. Eu não sei de que época são tiradas essas fotos, tá? Mas ali mostra pelo menos a construção. Nossa, que estádio bonito. O engraçado é que na foto parece que o estádio é bem maior que os outros dois, né? Que apareceram. Mas ele cabe tipo mil pessoas a mais. Nem isso. É que ele é redondo, né? Aí dá uma impressão de ser um estádio maior. Estádio Afonso Henriquez, que fica em Guimarães. Esse estádio é do Vitória? Ou não? É só ficar na cidade de Guimarães? Eu não sei. Eu não sei se é do time do Vitória, mas eu já vi esse estádio no outro vídeo e eu curti demais, mano. Eu acho que é do Vitória mesmo. Bonito, hein? Ah, o estádio municipal de Braga, mano. Esse estádio ficou muito louco, muito louco. A galera falou que ele ganhou alguns prêmios lá, se eu não me engano, na construção dele. Ele fica dentro de uma pedreira. O estádio municipal de Braga cabe 30 mil pessoas e foi construído pra Euro. Cara, esse estádio é muito louco, muito louco. Os arquitetos, os engenheiros que construíram esse estádio, mano, deve ter tido um trabalho do caramba, hein? Ficar dentro de uma... Oxi! Oxi, que estádio é esse? Um estádio de ovo? Que da hora, mano. Olha que bancada diferente. Estádio Algarve, fica em Faro, Loulé. Cara, eu não conhecia a cidade. É em Portugal? Ah, deve ser, né? A Euro foi em Portugal. Cabe 30 mil pessoas que foram construídas pra Euro também, em 2004. Caraca, que diferente, mano. Caraca, da hora. Diferente, só tem arquibancada dos lados, né? O pilarzinho ali, ó. Bonito. Diferente, né? Qual de estádio é diferente? Estádio Municipal de Aveiro. Fica em Aveiro, né? Cabe 32 mil pessoas. É maior que os outros estádios, por enquanto. Eu acho que o estádio Municipal do Braga cabe 30 mil, né? Então esse daqui, por enquanto, é maior. Foi construído também especificamente pra Euro, de 2003. Eu não sei se o tema da Euro, de 2003, em Portugal, foi um tema colorido. Porque os estádios são todos coloridos, né? A maioria, pelo menos. Dá pra ver que é bem colorido, ó. Eu não sei se foi tema da Euro. Mas é bem colorido, ó. Bonito, hein? Parece o estádio da luz por dentro, ó. O estilo da arquibancada. Estádio do Dragão, do Porto, ó. Ah, então ele foi reformado. Não, ele foi construído. Se eu não me engano, o Porto tinha o estádio, né? Que eu já vi no vídeo aqui. Que é o estádio aberto. E fica perto desse, fica próximo desse estádio. E ele foi reconstruído, foi construído pra Euro, de 2003. Cabe 50 mil pessoas. Caraca, mano, esse estádio do Dragão é muito lindo, muito lindo. De fora é muito lindo. Eu nunca entrei lá, né? Mas pelo menos por foto é muito lindo, cara. Está ao redor dele todo, olha. É bem bonito. Ah, o estádio José Alvalades também. Caraca, então praticamente todos os estádios hoje em dia em Portugal, assim, que são mais conhecidos, eles foram ou construídos ou reformados, pelo menos pra Euro, né? Fica em Lisboa, né? Cabe 50 mil pessoas também, igual o estádio do Porto, praticamente. E foi construído ou reconstruído? Eu não sei. Me corrijam aí. Eu não sei se foi reconstruído ou foi construído do zero esse estádio. O Sport tinha outro estádio, né? Que era parecido com Caldeirão. Então comentei que eu não sei. Eu acho bem bonito também. A galera fica brincando que em volta parece que tem uns azulejos, né? Eu não sei. Mas eu acho bonito. Estádio da Luz do Benfica também foi construído pra Euro de 2003. Eu tinha falado que a galera tinha feito só arquibancada, não, só o teto do estádio no outro vídeo. A galera me criticou, eu peço desculpas. Como eu falei, cara, o objetivo do vídeo é a minha reação, então eu acabo falando coisa errada aqui porque eu não conheço. Então eu peço desculpas, mas o estádio foi construído do zero, se eu não me engano, né? E eu, cara, eu acho muito bonito esse estádio. Os três estádios dos times que são considerados grandes em Portugal, eu acho muito lindo, né? São os estádios maiores, assim, perto, comparado a outros, né? Geralmente fica 28 mil, 30 mil pessoas. Esses estádios já ficam 50 mil, 60 mil. Fica em Lisboa, cabe 65 mil pessoas. Eu sei que o estádio antigo do Benfica acaba 120, né? É gigante. Bonito demais, cara. Olha, tem três camadas. Ih, acabou? Foram esses estádios que eu construí para Euro de 2004? Da hora, hein, mano? Curti demais, a galera tinha pedido para mim dar uma olhada porque os estádios tinham ficado bem bonitos. E se eu não me engano, teve um estádio ali que a galera não usa mais, né? Que foi lá no comecinho. É o estádio do... Deixa eu ver aqui o nome que eu vou ver. Magalhões Pessoas, né? Que fica em Leiria. A galera falou que ele não é mais utilizado. Não sei se é verdade, não sei se está abandonado. Mas a única coisa triste desses eventos que passam pelos países são esse tipo de coisa. Os estádios serem abandonados, os locais não serem mais utilizados, igual eram utilizados na época que foi construído, né? Que nem aqui no Brasil teve a Olimpíada e teve a Copa do Mundo recentemente. Então teve muita coisa construída, principalmente para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E tem muita coisa abandonada lá, cara. Se você for lá hoje em dia no Rio de Janeiro, na área lá onde teve a construção da Olimpíada, pelo menos os moradores, né? Tem gente até que gravou vídeo para o YouTube aí. Tem muita coisa abandonada. Tipo, a área de natação está abandonada. Tem estádios lá que estão abandonados, né? Estádios para jogar voo, esse tipo de coisa está abandonado. Então a única coisa triste desses eventos que passam pelas cidades, pelos países, são depois os lugares ficarem abandonados, né? Eu não sei se está realmente abandonado esse estádio. Mas, cara, curti demais. Todos os estádios estão muito lindos, né? São estádios mais modernos. São estádios que foram construídos há menos de 20 anos. Então tem um acabamento. São mais modernos que os estádios antigos. Eu acho muito bonito. Eu não curto aqueles estádios que são oval, sabe? Eu não sei por quê. Eu acho que é porque, como tem muito estádio oval no mundo, quando eu vejo estádio que é quadrado, que tem um formato um pouco diferente, eu curto demais que nem... Eu gosto muito do estádio Braga, porque é um estádio dentro de uma pedreira. É diferente, deve ter dado um trabalho do caramba construir lá dentro. Então eu imagino que... Eu acho muito da hora que é diferente. O estádio do Dragão, o estádio da Luz, o José Alvalade, eu acho muito bonito também. Apesar de serem estádios mais, assim, mais normais, mais tradicionais, né? Que são redondos, ou tem uma coisinha ou outra diferente, mas são muito lindos. Cara, todos os estádios do vídeo eu achei muito bonito. Como eu falei, o objetivo do vídeo não é eu ensinar alguma coisa pra vocês. Eu quero a ajuda de vocês nos comentários, explicando as coisas aí. Os comentários também fazem parte do vídeo. O objetivo do vídeo aqui é a reação. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau!